Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. O meu pai, doutor, está fazendo tratamento de doença de Alzheimer, mas nós estamos com dúvida, é ou não é doença de Alzheimer? Tem outro tipo de doença, de outro tipo de demência? E como evitar chegar ao ponto do indivíduo entrar em processo demencial? No governo atual se trocou várias vezes de ministro, agora forma uma pessoa que não é médico. Quais são as repercussões que podem desenrolar dessa atitude em colocar uma pessoa que não entende nada de medicina? Agora, no nosso programa, não saia daí, nós vamos discutir todos esses temas. Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Estélio Léo Peçanha. Eu sei que vocês já me conhecem, já me acompanham, mas este é o programa Mania de Médico e nós estamos neste programa em decorrência de uma produção da Associação de Mídia Comunitária de Caieiras. É uma associação sem fins lucrativos, sediada em Caieiras, pelos quais fui eu que fundei. Hoje tem um pessoal lá dirigindo a associação. Ela é dona de uma rádio, de uma pequena TV e um jornal chamado Gazeta Regional. Nosso programa tem como objetivo fazer uma ponte entre o consultório médico e você que está em casa. Em decorrência disso, você não vai ver, não vai assistir um programa com características formais. Pelo contrário, esse programa, como é uma ponte entre nós e o público, tem que ser misturar um pouco assuntos que sejam bastante, digamos assim, acadêmicos, assuntos que sejam mais de origem popular, não esquecendo a parte médica, é claro. Nesse sentido, o programa se baseia na seguinte forma. O primeiro bloco chama-se Enfoco e é destinado para aqueles assuntos mais abrangentes, que levam mais de três meses. No momento, nós estamos falando sobre doença de Alzheimer, as demências. Então, nós começamos em torno de julho, agosto e vamos até o final do ano falando sobre esse assunto. Mas eu tenho certeza, pela recepção que os pacientes têm tido comigo nas ruas, nos consultórios, tem sido muito delimitativo os assuntos, né? Antes eles não sabiam nada, hoje eles têm alguma noção. Em seguida, tem o Fique por Dentro, que nós vamos falar como prevenir das demências. E, finalmente, o Deu na imprensa, nós vamos falar sobre troca-troca. Mas nesse troca-troca... Ai, doutor, para! Esse programa passa de sexta-feira à noite, pelo amor de Deus! É troca-troca de ministro, cara! Para! Só pensa besteira, só pensa naquilo! Mas voltando aqui, pessoal. Então, o nosso programa tem como objetivo esclarecer para vocês uma série de dúvidas. Vamos começar logo a respeito da nossa pauta de hoje. O nosso assunto é, é ou não é doença de Alzheimer, doutor? Você deve estar falando, pô, doutor, quanta agressividade! Você pode não acreditar, meu amigo. Várias semanas, vários pacientes familiares de pacientes que eu trato sobre algum tipo de demência, chegou no meu consultório, dizendo assim, doutor, olha, o meu pai está tomando remédio, ele tem esquecimento, mas nós estamos em dúvida. É ou não é a doença de Alzheimer? Eu li que pode ser outras coisas. Olha, na verdade, esses familiares têm toda a razão. Sim, tem toda a razão. Não é feito assim o diagnóstico de doença de Alzheimer, assim de cara, não. Precisa ser feito uma série de questionamentos a respeito. Nós o fazemos, é claro, né? Mas eu estou deixando claro para você que está aí que é filho, você que é irmão, você que é mãe, você que é esposa, para mostrar como é que funciona a coisa. Em decorrência disso, nós vamos fazer um pequeno roteirinho. Então, qual é esse roteiro? Primeiro lugar, vamos estabelecer algumas regras didáticas para você que está em casa entender. Primeiro fator, vamos falar da idade. Um grupo de pacientes, na escola, na idade escolar, que chega com a carta do neurologista, dizendo o seguinte, Doutor, meu filho está com esquecimento. Será que não é o Zay? Minha senhora, o garoto tem 7, 10 anos. Pelo amor de Deus, minha senhora. Não, doutor, eu li aqui, começa com 7, 10 anos. Eu queria que o senhor esclarecesse isso. Então, você tem que ficar sabendo. Primeiro, vamos a esse grupo de 5 até os 15, 20 anos. Vamos colocar assim, para você entender. Nessa faixa, as causas de esquecimento são outras. Não é doença de Alzheimer realmente. Ah, mas o tio dele, o avô dele tinha. Não, nessa faixa, nós temos que investigar outras coisas. Que coisas, doutor? E tudo começa pela anamnese, que é o histórico. Saber se a criança nasceu de parto normal, se chorou imediato, se com 3 meses sustentou o pescoço, com 1 ano andou, sabe que se tiver algum atraso, sustentar o pescoço com 3 meses, se sentar com 8, 9 meses e andar com 1 ano e 6 meses, essa criança teve algum problema de desenvolvimento cerebral. Tá certo? Outro fator é o seguinte, é você entender, saber se essa criança, qual é o comportamento dela. E aí, nesse caso, vai precisar da professora. Mas espera um pouquinho aí que eu vou voltar a discutir mais fatores inerentes ao assunto. Segura um pouquinho aí. Especializada em diagnóstico por imagem, Diagnósticos por imagem, unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta e nós estamos falando, a nossa pauta hoje é ou não é doença de Alzheimer? E nós dividimos didaticamente para você que deu uma saidinha, foi tomar uma água como eu, em grupos. Então, dos 5 até os 20, 25 anos. Então, nós já falamos sobre se a criança teve algum problema de desenvolvimento. Comentamos também, precisamos saber o comportamento dessa criança na escola. O que aconteceu? Essa criança não para quieta? Essa criança está no lua, está olhando para o céu? Essa criança pode ser que ela esteja com déficit de atenção. Então, são informações importantíssimas para a mãe. Muitas vezes a mãe não... Eu começo a insistir a fazer as perguntas e a mãe se irrita. Então, se a senhora está em casa, se a senhora é a avó, avisa para a mãe. Olha mãe, o médico quando for um neurologista, quando a senhora for levar o neurologista, ele vai fazer essas perguntas. A professora é muito importante que ela dê informações. Olha, essa criança não para quieta, então essa criança tem um déficit de atenção. Nesse caso, o neurologista vai pedir o chamado testes cognitivos, vai pedir o processamento auditivo, que nós já comentamos aqui. Que são alguns exames para saber se essa criança ouve, se interpreta, se essa criança também, ela tem os testes cognitivos, a idade mental dessa criança. A criança pode ter 10 anos, mas tem uma idade mental de 7 anos. Pode também, vai mostrar o QI, se o QI da criança é limítrofe, se ela é gênia, se ela não passa... os assuntos que são passados são bobos para ela. Então, todos esses fatores são importantes para o médico avaliar. Então, o déficit de atenção, no caso da criança irriqueta, a criança que não para quieta, a criança que pode ter um retardo de desenvolvimento, tá bom? Agora, e se for na idade adulta? Além desses fatores que nós temos que investigar, precisa saber do sono desse paciente. Aquelas pessoas que têm insônia, é insônia por causa de quê? Por causa de depressão? É por causa de que está preocupado com alguma dívida? Ou é uma depressão patológica, que já tem origem genética nisso? Tem que ser investigado essa... Também ainda, em relação ao sono, nós precisamos saber se o paciente, ele ronca. O que é o ronco? É aquele barulho quando a pessoa está dormindo? E que isso, em medicina, pode ser determinado como apneia do sono. Ou seja, diminui o oxigênio no cérebro e o cérebro não se desenvolve. É preciso que você saiba que o sono é muito importante, no sono REM, que é uma das partes do sono, para memorização, para guardar as informações que você aprendeu na escola, na faculdade, ou mesmo no serviço. É durante o sono que você tem efetivamente a manutenção desse sono, tá entendendo? Outro fator importante de saber é se essa pessoa, e isso é muito importante, e irrita quem está do outro lado da mesa do médico, é aquele indivíduo que chega para a gente e chora, doutor, estou com problema sério, eu não tenho memória. Espera um pouquinho, meu amigo, desde quando? Não, doutor, parei de estudar há 4, 5 anos, agora eu voltei a estudar. Então, não é problema de memória, jovem, é problema de outra coisa. Você precisa entender que o estudo, que a forma de captar informações, é diferente do que era há 5 anos atrás. Então, em outras palavras, é preciso deixar claro para as pessoas que pararam de estudar e voltaram, que primeiro, as informações hoje são dadas de forma a você pensar. Então, se o seu cérebro está enferrujado, não tenha dúvida, entendeu? Você vai ter dificuldades para aprender. Ah, doutor, mas eu estou agora, eu parei há 5 anos, parei no colegial, agora eu estou aprendendo a editar imagens, eu não estou conseguindo aprender nada, o cara reclama lá, e eu queria entrar na televisão, queria ser da Globo, da TVE. Ah, meu amigo, você vai ter que treinar bastante. Não é uma questão de memória, é uma questão de treinar o seu cérebro e saber se você está ajustado, está preparado por aquilo. Por exemplo, eu gostaria de ser astronauta, mas se botarem eu em uma cápsula, eu vou morrer, pô. Não sei fazer nada. Então, isso leva um tempo para você aprender. Não é assim? Talvez você vai ter que batalhar muito mais o seu cérebro, exercitá-lo do que antes. Muito mais do que uma pessoa que já está estudada e vá lá. Exemplo, eu tenho um amigo meu, que por exemplo, ele viveu desde pequeno, brincando para ser piloto de helicóptero. E ele comprou simulador e ficou. Quando ele foi fazer as provas, ele passou em tudo. É claro, ele já treinou, já ajustou o cérebro dele para isso. Não é que ele é gênio, não. É que ele treinou para isso. Outra parte, finalmente, é em relação às pessoas com mais de 60 anos. Aí sim, precisa ser investigado, fazer uma série de exames para saber. Além, precisa deixar claro o seguinte, teste de Alzheimer, qual que é? Não é ressonância magnética do crânio. A neuroimagem é mais um exame para você entender, tá certo? Pessoal, eu vou continuar discutindo isso aí no próximo bloco para vocês ainda entenderem um pouquinho. Eu volto daqui a pouco. Não saiam daí. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no Fique Por Dentro. E nós vamos, nós falamos no primeiro bloco, é ou não é Alzheimer e até eu vou tecer mais alguns comentários aqui. Mas a nossa abordagem, o nosso assunto é prevenção, como evitar para chegar a pessoa a ficar demente. Mas antes de mais nada, vamos voltar ao é ou não é a demência. Eu estava dizendo, por exemplo, que o grupo de mais de 60 anos tem que ser seguido um roteiro. Primeiro, sempre deve passar, se você tem uma pessoa com 60, 55, 60 anos, que começou a ter problema de memória, você primeiro tem que entender o seguinte, essa pessoa se irrita em alguém dizer, olha, eu acho que você precisa procurar um neurologista, você está provavelmente com Alzheimer. Nossa, eu tenho vários pacientes que chegam irritados, é o doido é o senhor, doutor, eu estou ótimo, entendeu? Eu torço para o Corinthians. Nossa, a gente já vê logo, né? Esse cara, ó, que você percebeu, é uma desgraça, né? Ele volta e começa a dizer, doutor, eu estou bem. Como é que você, a abordagem do paciente, primeiro passar com o clínico geral, sempre, para fazer o quê? Exames de sangue, fazer colesterol, triglicérides, anota aí, minha senhora, colesterol, triglicérides, para ver se não está com ateromatose, que é placa de gordura nas artérias das carótidas e do cérebro. Também fazer a glicemia, para saber se não está com diabetes, tá? Fazer exame de vitamina B12, que muita gente tem deficiência, não toma sol, não se alimenta direito. Também é fazer o exame de tireoide, para saber se não tem algum problema, exame de urina é bem-vindo e levar isso tudo para o clínico e levar também para o neurologista, que vai dar uma olhada nisso. E não chegar, a gente tem que pedir isso tudo, que a gente perde um tempo danado, tá certo? Ver também como é que estão as enzimas hepáticas, é interessante. Os rins, eu já recebi paciente de 70 anos, que estava com anemia, com insuficiência renal e hepática. E os filhos dizendo, é Alzheimer, doutor, e eu preciso que o senhor dê a receita de Donê Pesila. Não rola, né pessoal? Não dá. De forma alguma, o médico aqui vai dar. É preciso que você que está em casa saiba o seguinte, antes de dar o medicamento e fazer o diagnóstico dos pacientes com Alzheimer, o médico tem um objetivo, preservar a vida do paciente. Então, ah, mas o seu colega disse que ele tem que tomar por raio da vida. O colega pode dizer o que ele quiser. Eu sempre digo o seguinte, olha, você está no meu consultório, daquela porta até aqui, eu sou o rei, olha que beleza. Eu sou o dono do poder. Nossa, você é metido, hein? É, aqui quem... Olha, a canetinha e o carimbinho com CRM é o meu. Não vou dar a receita do... Ah, vou reclamar, quer o dinheiro de volta. Ah, então faz, pô. Paciente com insuficiência renal, com rim não está funcionando. Anemia e insuficiência renal, hepática? Ah, não dá. Os medicamentos são eliminados, para você entender, não é? Com... É... Pelos rins e pelo fígado. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui. Nessa faixa etária de 60, 80 anos, tem que fazer o teste cognitivo. Nós podemos, sim, fazer um exame específico. A neuroimagem é interessante fazer para fechar o diagnóstico. Doutor, e o outro lado da moeda? E para a gente evitar. Foi sair um estudo na revista Lancet, americana, em que primeiro eu vou dar uns dados interessantes para vocês. Olha, 65% das causas de doença, de demência, qual que é? É realmente genética. Ah, doutor, 65%. E como é que isso foi descoberto? Através de uma proteína da análise do DNA, que tem uma proteína chamada alipoproteína. Olha que bonito, vou até confirmar. Apolipoproteína. 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 Apolipoproteína é o nome da enzima, entendeu? Do DNA. Tá todo mundo rindo aqui. De eu ter me atrapalhado, mas você entende em casa. Ah, pegadinha, né? Bom, e 65% então é genética. Então quer dizer que se você tem alguém na família, infelizmente você pode ser um dos escolhidos. Olha que beleza. 9% é por perda auditiva. Olha, quer dizer que se você começa com perda auditiva, você pode ter doença de Alzheimer. E eu tô começando, vou ter Alzheimer. Outros 8%, qual é a causa? 8% é falta de educação formal na infância. Então é na infância que o nosso, nós estamos dizendo... Ah, deixa eu dar uma informação pra você. O cérebro se forma até os 3 anos de vida e se desenvolve pro resto da vida. Então até os 3 anos você deve ter uma boa alimentação, um leite, proteína, né? Que é suco de laranja, ovos e tudo mais. Todo tipo de fruto é muito bem-vindo. Você vai formar um cérebro adequado. Doutor, e se eu não tive nada disso, eu nasci, meu pai não tinha dinheiro, não tinha nada e eu quero ser alguém na vida. Ah, meu amigo, também tem condições. Como eu disse pra você, o cérebro se desenvolve o resto da vida. Correto? Então é só você malhar. Você vai ter que estudar mais do que os outros. Não tem jeito. Se você tem dificuldade em uma coisa, estuda mais, treina mais seu cérebro. Tá certo? Olha a dica aí, hein? 5% é por causa de quê? É por causa do fumo. Então se você fuma, meu amigo, dá câncer de língua, dá câncer de boca, dá câncer de esôfago, dá câncer de pulmão, câncer de útero, dá câncer de tudo, todo tipo. Então para, tá? 4% é depressão. Olha, as pessoas deprimidas, elas ficam, tá? Ah, também mais algumas coisas. 3% é inatividade física. Se você achava, por exemplo, que praticar esporte direto é bom. Sedentarismo nunca é bom. Você tá enganado. Só 3% vão ter o problema. 2% é hipertensão e 1% é obesidade e diabetes. E como é que você evita tudo isso? Primeiro, ter uma vida saudável, tomar muito suco de laranja, praticar umas corridinhas, entendeu? É, ouvir música também é muito bom. Estudar sempre é muito bom, porque aumenta as conexões. Tanto que o governo insiste em ter mais atividades intelectuais para a terceira idade. Fica aí, porque eu já volto no... Deu na imprensa, tá bom, pessoal? Um abraço. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se Associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O Cuidado Certo com Suas Roupas, em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, estamos de volta na segunda parte do Fique por Dentro, no Evitar as Demências. Nesse relatório que eu falei com vocês, há algumas recomendações para que as pessoas, em todo mundo evite o quadro de... Quais são elas? Então, o básico, né? Ampliar a oferta de educação infantil. Não é à toa que a ONU insiste que não pode ficar nenhuma criança fora da escola. Que os pais ajudem seus filhos na escola e que sempre insistam para eles desenvolverem atividades intelectuais, né? Outro fator importante é estimular a prática de exercícios físicos. É aquilo que eu falei, você... O sedentarismo, ele não ajuda a nada. Você pode ficar obeso e vai substituir células neuronais por células gordurosas. Outra coisa importante é o combate ao fumo, né? A nicotina, ela realmente... Ela causa os problemas severos pulmonares, cerebrais, levando a enfisema pulmonar, levando a um quadro de AVC, de todos os tipos, né? Então, é a primeira coisa que a gente investiga em hospital. Quando a pessoa tem AVC, se fumava, se bebia, tudo isso se praticava algum tipo de esporte, né? Não só levantar, só levanta o copo, doutor. Só levanta o copo. Não, você tem que fazer algum tipo de exercício físico. Outra coisa importante é simplesmente prevenir. Nós estamos falando agora em século XXI, né? Que o pessoal anda com aquele fone no ouvido, com o som lá em cima, para evitar a perda auditiva, né? Campanhas para evitar depressão, suicídio, obesidade, né? Oferecer também o que? Tratamento para hipertensão arterial. Hipertensão arterial acaba provocando vasoconstrução cerebral, muito mais do que o habitual, e provocando também a morte neuronal. Então, esse tratamento da diabetes, da obesidade, tem que ser feito, evitar todo esse tipo de problema, você vai viver mais, né? Se você não fizer isso, você é um dos candidatos a ter, não só demência, né? Ter as chamadas doenças degenerativas. Quais são? A hipertensão arterial, a diabetes, a artéria, a esclerose, tudo isso, tá bom? Pessoas, claro, treinar, treinar médicos que tenham mais médicos especializados em pessoas de terceira idade. Não é preciso que você entenda que até 2030 nós vamos ter, só no Brasil, mais de 70 milhões de pessoas idosas. Se não pensarmos nisso, em termos de prevenção, de como é que vai dar emprego para esse pessoal, porque as regras governamentais estão mudando, como é que o idoso, e nós estamos falando do novo idoso, não daquele do nosso pai, porque esse foi educado de outro jeito e só resta realmente tentar tratá-los, porque dificilmente você vai conseguir convencer. Isso em parte, hein? Porque, presta atenção em uma coisa, eu estive fazendo uma palestra em Fortaleza e cheguei em uma sexta-feira, há uns três meses atrás, em Fortaleza, né? Aí fui no hotel, coisa e tal, falei, puta, vou dar um mergulho, era duas horas da tarde, dar um mergulho na piscina, sol danado. Dei o mergulho e quando eu voltei cinco horas, o que aconteceu? Tinha um grupo de senhor de mais de 70 anos e eu fiquei assim, meio sem reta, sem camisa, botei a toalha em cima do ombro, né? Aí a mulherada, a veerada, falou tudo, sai o ombro, vem aqui! Aí me agarraram, me abraçaram, pegaram a mão, botaram a mão nos peitos caídos dela, uma coisa de louco, né? Eu falei, minha senhora, o que que o senhor é? O meu dono de senhor falou, sou do Rio, mas estou em São Paulo, eu nasci no Rio. Ah, o senhor é o quê? Eu sou médico. Aí eu também perguntei pra ela, e a senhora, são da onde? Ah, nós somos de vários locais, do Brasil, do Sul, do país, olha só, um bando de senhoras alugaram um ônibus e estão passeando no Nordeste. Então eu acho que precisa de mais atividades, porque não quer dizer que chegou aos 60, 70 anos, está morto não, viu? Pode ter relações sexuais, pode passear, pode caminhar, que não tem problema nenhum. Então falta é de condições adequadas feitas pelo governo brasileiro e também educar esses idosos pra eles saberem que não estão mortos não. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Não dá. Se você tiver de ter uma origem genética, há possibilidade, muito, de você vir a desenvolver um tipo de demência. É preciso deixar claro também isso. Não é só a demência de Alzheimer. Existe a demência por traumatismo crânio-encefálico, aquele indivíduo que levou uma pancada, foi operado da cabeça e está uma área lá que está morta no cérebro. Pacientes que sofreram AVC e que tem uma área também, tiveram um AVC do lado esquerdo e estão paralisados à direita. Então, esses pacientes ou tiveram também mais alguns derrames. Então, é a chamada demência vascular. Você pode ter também a demência por utilização de drogas. Eu tenho vários pacientes que são dependentes químicos por maconha, vários jovens dependentes de maconha que estão totalmente dementes. e não pode ser chamado de que estão com doença de Alzheimer. Eles estão com processo demencial. Por quê? Por droga. Falei isso para uma senhora. Não, o senhor é que está demente, doutor. Então, não quer aceitar, não vamos tratá-lo, não vai adiantar. Pode também ter a demência por álcool, como nós falamos, por droga, traumatismo, tá? O alcoolismo também pode levar a um quadro demencial. Pode lesar os neurônios do hipocampo, diminui o hipocampo e o indivíduo realmente vai ter isso. Tá bom, pessoal? Então, essas são as ideias que nós queríamos passar para vocês. Daqui a pouco eu volto com o Deu na Emprenha. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta no Deu na Imprensa esse bloco a maioria das pessoas gostam muito por quê? porque são aquelas notícias que saem em jornais rádio e televisão e você gostaria que um médico comentasse a respeito eu estou repetindo isso porque uma senhora essa semana me disse o seguinte doutor eu não entendo aquele bloco deu na imprensa então eu tenho que repetir aqui como grande grande parte do meu público é pessoas da terceira idade é por isso que eu repito aqui qual o objetivo de cada bloco entendeu? nosso assunto hoje é o troca-troca e onde eu vi disse ai doutor me arrepiou ai doutor tem o casazinho aqui do lado aqui minha filha arrepiou o cara já fez todo assim está disfarçando aqui calma minha senhora não é esse troca-troca não o troca-troca que eu estou falando é um outro assunto trata-se da troca de ministros principalmente na área de saúde eu não sei se a senhora o senhor está sabendo mas há duas semanas atrás o presidente temer trocou o ministro da saúde olha que interessante entendeu? nós estávamos com uma porcaria agora estamos com uma merda entendeu? olha só o Barros foi embora pou pou era ruim demais ele botou agora só que o Barros era médico entendeu? a senhora imagina o seguinte minha senhora só está na situação a chama precisa de um encanador vem um carpinteiro vai dar certo minha senhora pode dar vontade tem um homem que dá vontade de chorar aqui nesse país o nosso ex-ministro Barros saiu como é que saiu na imprensa ele saiu para ele ser candidato me parece a deputada federal boa governador foi um alívio apesar de ele ser médico o cara era ruim ruim o cara era ruim de manobra era horroroso mas pelo menos fazia coisas desastrosas mas agora o presidente por causa do capeta só falando essa palavra miserável de cota governamental eu explico para a senhora cota governamental é o seguinte tem o grupo de apoio do presidente da república os partidos que estão apoiando cada um cada partido tem uma cota minha senhora o cara não não nomeia o presidente da república minha senhora não nomeia pela imagina se eu botar aqui um cinegrafista minha senhora que é cozinheiro imagina o desastre minha senhora eu ia ficar aqui nervoso minha senhora mais do que eu estou minha senhora ele botou agora um economista minha senhora botou lá o cara que era diretor executivo da parte financeira da caixa econômica federal no ministério da saúde minha senhora eu vou chorar só deixa eu chorar porque agora ficou ruim demais e para minha surpresa eu sentei o palmo no meu jornal na minha coluna falei na rádio onde eu vou eu falo entendeu quem realmente começou a falar Drauzio Varela o meu ex-professor meu mestre professor Drauzio Varela conhecido está passando agora é os carcereiros que é um livro escrito por ele que ele ficou muito tempo no Carandiru atendendo gratuitamente e lá pegou todo um foco e escreveu o livro o Drauzio sentou o pau ele que fez esse título troca-troca é a troca de ministro saiu uma porcaria e saiu uma merda entrou uma bosta entendeu saúde minha filha mas também se Deus der saúde a menina tossiu aqui pessoal é uma covardia com as outras mulheres aí fora está com bastante saúde graças a Deus então voltando depois desses comerciais entendeu só me desculpe minha senhora mas isso foi eu falei essas coisas para eu ficar um pouquinho mais calmo mas não tem por onde imagina qual o conhecimento que esse cara tem da área de saúde nenhum porque ele vai chegar lá provavelmente projetos não tem ele vai chegar lá e vai ver a parte financeira olha vamos diminuir corta corta os médicos tem muito médico lá no hospital corta porque ele não entende nada vai fazer o que só acha que eu estou exagerando minha senhora vai repercutir na senhora não tem nenhum projeto nada essas coisas todas o que a gente fala o que o senhor quer que eu fale mais minha senhora não tem muito o que falar a gente não poderia e a gente não tem em quem em quem reclamar nós vamos reclamar para quem se o presidente assinou a nomeação desse homem e outra coisa como é que vai mudar o sistema político o senhor concorda comigo pensa aí minha senhora fala alguma coisa minha senhora manda aí um aviãozinho para mim aí o que o senhor quer que eu faça eu só posso reclamar aqui eu sou conhecido na cidade onde eu estou como um pé um chute na paciência dos prefeitos porque lá na minha região também tem uma mania minha senhora das pessoas de quem governa de escolher eu já disse isso aqui os prefeitos da minha região aqui também deve ser isso é aquele cara que ajuda a eleger o prefeito aí ele põe o cara é empresário ah então não tem outra área pega a secretaria de saúde ah então tem outra área pega a secretaria de cultura espera um pouquinho que eu já volto a destilar o meu veneno contra essa matéria que inclusive na coluna da folha se eu não me engano saiu a matéria do professor Drauzio Barat espera um pouquinho minha senhora a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo Mania de Médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência qualidade com os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta aqui no Deu na Imprensa hoje a nossa abordagem é sobre uma matéria na coluna do professor Drauzio Varela chamado Troca Troca e ele realmente descreveu muito bem o absurdo que é o presidente Temer ter aceitado em um regime de transferência de cotas de cada partido ter indicado um ex-diretor da Caixa Econômica do setor financeiro se eu não me engano para o Ministério da Saúde isso repercutiu muito mal a Associação Média a MD sentou o pau o Conselho Federal de Medicina sentou o pau também entendeu porque não é possível que não haja um deputado um vereador uma personalidade médica e eu posso até citar um o próprio Drauzio Varela que eu acho que não aceitaria o professor David Whip parece que o professor David Whip que era secretário da saúde municipal se eu não me engano do João Dória saiu para sair saiu para se candidatar alguma coisa mas não é possível que não tenha um deputado lá uma personalidade que possa ser indicada pelo presidente mas a informação que eu tive que é isso mesmo que até tem personalidades no mundo médico com competência para assumir o Ministério da Saúde mas pela tentativa de colocar sempre para preencher as cotas políticas o presidente deixou que um partido que aí eu não vou dizer o nome entendeu indicasse esse camarada que é não vejo aonde agora é preciso deixar claro para vocês também o seguinte quais são as qualidades de um candidato para o Ministério da Saúde tem que ter no mínimo o curso de saúde pública ele ser sanitarista se o cara não tiver um curso de especialização primeiro a coisa básica é ele ser médico não posso eu realmente não gosto eu tenho município o meu município agora o prefeito indicou um camarada que é veterinário ele era dirigia a o setor de vigilância aí até pode ser aceitável entendeu apesar de que não gosto muito não eu gostaria que fosse um médico apesar do que os anteriores foram um fracasso mas não tinham também nenhuma competência eu acho que primeiro o cara tem que ser competente segundo tem que ter o curso de saúde pública terceiro o cara tem que estar com projetos eu vou contar uma coisa para a senhora que a senhora não sabe entendeu só acha que a saúde pública do seu município está uma porcaria então eu vou contar para a senhora aqui uma coisa só vai saber agora de uma novidade uma bomba toque nos os bombais já que eu não tenho são duplas eu mesmo fiz então saiba a maioria dos municípios não tem projetos o secretário da saúde ele é nomeado vai lá só para assinar a folha de pagamento e as contas do SUS porque se ele não entregar isso o município não resolve não repassa dinheiro para o município então se tem por exemplo um milhão de reais para repassar que são pagamento de funcionários essa coisa e tal não recebe então ele tem que preencher isso agora ele não faz projetos minha senhora olha o pessoal do conselho municipal de saúde pergunta para o secretário da saúde se ele tem algum projeto tem um município do Vale da Cantareira que foi até o Ministério da Saúde levado para um grupo de deputados e o que aconteceu o Barros o imbecil do ministro perguntou assim uai deixa eu dar uma olhada aqui virou para o computador dele ué sua cidade não mandou um projeto há 30 anos aqui para o Ministério da Saúde então vou terminar esse programa eu ia até falar fazer uma propaganda da minha associação não vou não para dizer para a senhora o seguinte a maioria dos municípios secretários da saúde não fazem projeto porque se mandar os projetos para o Ministério da Saúde projeto para controlar verminose recebe 30 mil reais projeto para controlar para educação de prevenção da AIDS mais 15 mil reais projeto para atendimento odontológico da criança imposto de saúde recebe verbo e sabe por que o seu município não recebe? porque o seu secretário só quer sentar aí e receber 15 mil reais obrigado pela atenção de vocês pessoal um abraço e até a próxima você assistiu mania de médico apoio cultural DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação premium diagnósticos por imagem A DIMED A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de MED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna você conhece a importância de doar sangue e medula quando se doa sangue e medula não se está fazendo bem somente para o próximo mas também para si mesmo doar sangue não dói é rápido e salva muitas vidas a quantidade de sangue retirada não afeta sua saúde porque a recuperação acontece imediatamente após a doação e é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea doe sangue ou medula doe vida a vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias as as o as o as as